A gente está aqui numa missão na RDS, na Regional Madeira, a gente vai fazer uma entrega de atendimento de cestas básicas alimentícias, a gente vai atender mais de mil famílias. Nesse momento a gente está saindo para a RDS do Rio Mapal, onde são 12 comunidades e são 441 famílias que a gente está atendendo. A gente está levando aqui nessa missão para atender essas famílias ribeirinhas cestas alimentícias, combustível para apoio ao transporte de possíveis pessoas que vieram sentir o sintoma da doença, do Covid. Em nome de todos os comunitários da minha comunidade, quero agradecer à Fundação Amazônia Sustentável pela ação realizada aqui na nossa comunidade. Por todas as ações que elas já fizeram por nós, por toda essa cesta básica, pelos kits de proteção à doença, essa doença que está atingindo o nosso país.